Olha só pessoal, que maravilha, eu tô aqui no Moda 100 Santa Cruz, no setor branco pessoal Trazendo pra vocês aqui pessoal, shortinho aqui de 8 reais apenas WS Moda Fitness pessoal, esse é o contato O telefone que eu trago pra vocês tá bem aqui ó 81 Pernambuco, 9 na frente, 94, 93, 02 e 94 Pessoal, olha só aqui o short Temos short também pro povo feminino e pro povo masculino ali no moletom Olha só que maravilha 8 reais apenas esse shortinho aqui ó Muito lindo né Tem isso aqui nessas cores aqui ó Temos ele tanto florindo como a gente tem ele no liso aqui ó Esse primeiro com só a parte aqui, muito legal Mãe, tem quantas cores esse florinho? A senhora tem ideia? 10 10 8 reais Estampado Olha só, excelente aqui ó Muito bom Esse conjunto aqui, mãe, tá de quanto? 15 reais o conjunto? Pessoal, excelente aqui o conjunto, ó, muito bonito Olha o tamanho desse conjunto, vai até quanto? O tamanho dele Tamanho único Excelente, show de bola Mãe, essa jaqueta aqui não diz O brusão, tá de quanto? 35 35 35 Essa calça de 30 A bermuda no moletom de 20 Que é esse aqui Pessoal, olha só Temos eles aqui, eu passei muito rápido, né? Olha só De 8 reais De 8 reais Aí quando a gente vem pra esse moletom aqui, voltar a dar o público masculino para os meninos De 20 reais aqui ó, o moletom Muito bonito Excelente aqui, todo de bola Olha só, seguindo aqui ó Muito legal, muito bonito aqui Excelente Boa Essas brusas aqui, pessoal No moletom dá de 30 reais 35, né mãe? 35 O tamanho dele vai até quanto? Dessas brusas Até o G? Do GG até 40 35 Pronto GG 40 Show de bola Pessoal, tem 3 números diferentes aqui ó Então não perde tempo não Liga pra gente aqui Excelente Muito bom Mas a partir de quanto é certo? Tá enviando pra excursões Ah, tranquilo Pessoal, a partir de 200 reais a gente tá enviando nos quatro cantos do meu Brasil, tá bom? Excursões e também transportadora Então aproveita aí ó Nosso box aqui é bastante distâncio Olha só a variedade Vou passar o contato pra vocês E vocês vão entrar em contato com a turma aqui, tá bom? Então é isso aí Temos tanto voltado pras meninas Como temos voltado pras meninas aqui Mercadoria Excelentíssima Muito boa Olha só WS Moda Fitness, pessoal Esse é o contato E aqui tá lendo pra vocês Olha só O telefone escolhido foi esse aqui Que é o Zap 81 Pernambuco Na frente 94 93 02 94 Novamente Pessoal, olha só Tem dois endereços que vocês vão dar de cara com a gente aqui A matriz no setor vermelho Rua B O box do 10 ao 12 É a filial no setor branco Rua N O box 120 ao 132 Não, 130 ao 132 Então Tá aí a oportunidade oferecida Pessoal, lembrando Ao comprar o pedido Estudio através desse contato Pra ligar o cara na frente Leva esse link pra quem tá começando Mudar seu loja Mudar seu dinheiro E é claro Ligar pra gente sempre Como a gente fala A gente é fábrica Por isso oferecendo shortings aqui A partir de R$ 8 É uma maravilha Então vem ganhar dinheiro com a gente aqui Olha só Esse box aqui pessoal Suprimentar um espetáculo Tudo de bom aqui Vale a pena dar uma conferida Eu queria me perguntar umhr